Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar mais uma técnica que eu aprendi há poucos dias atrás pra fazer essa arte aqui em cima e achei interessante de vir contar pra vocês como fazer esse efeito de reflexo bem realista. Vai ser a primeira vez que eu tô falando sobre isso, nunca fiz nenhum outro vídeo falando sobre esse assunto. Só lembrando também, porque se você quiser que eu faça algo específico, deixa aqui nos comentários, chama seus amigos, seus amigos pra comentar aqui em peso e eu ficar ainda mais animado pra produzir esse conteúdo. De forma geral, participe, qualquer maneira vai ser super bem-vinda. Agora sim, se você estiver pronto, bora nessa. Com essa técnica de hoje, você vai conseguir aplicar em qualquer uma fotografia, mas aqui eu vou estar utilizando então esse cenário pra conseguir simplificar a ideia de que eu vou construir um lago. Então aqui eu vou começar duplicando essa minha camada original com Ctrl, Cmd, J no teclado e essa daqui vai ser a minha layer de lake. Eu vou também rotacionar ela, abrir o meu Free Transform com Ctrl, Cmd, T, girar ela verticalmente e agora flipar ela também horizontalmente. Posso reposicionar ela um pouquinho aqui mais pra baixo, mais ou menos aqui e vou dar um Enter no teclado. Pra apagar essa informação extra, eu vou criar uma máscara nessa layer de lake e posso pegar o meu brush na cor preta com Opacity e o Flow em 100% e o Hardness também em 100% pra ele ficar 100% duro. E agora eu consigo dar um clique aqui no começo, segurando o Shift eu posso dar um outro clique aqui no final e agora eu vou apagando todo esse restante aqui da fotografia com muito cuidado pra não apagar partes que eu não quero. Posso voltar para a minha ferramenta de Move Tool e agora eu consigo reposicionar ela no lugar que eu desejo mais ou menos aqui. Um pouquinho mais pra baixo aqui já ficou então perfeito do lugar que seria o lago, refletindo todo o cenário igualmente. Eu consigo observar ele com o zoom mais alto que ele tá certinho posicionado aqui nessas árvores e aqui embaixo exatamente o mesmo. Só aqui já ficou bem interessante, eu consigo perceber que tem um lago ali, porém eu ainda consigo melhorar tudo isso colocando algumas ondas e mais efeitos pra tornar tudo isso muito mais realista. Então a partir de agora que começa realmente o tutorial, até então foi uma coisa muito simples. Então primeiro eu vou criar uma nova layer zerada, pegar o meu balde de tinta com a letra G no teclado e com a cor branca eu vou dar um clique na tela, preenchendo toda a minha imagem da cor branca. Nessa layer 1 agora eu vou aplicar um filtro de Noise, então eu posso entrar aqui em Filter, Noise e Air Noise. E você pode utilizar um valor um pouco mais alto mesmo, dependendo do seu canvas com toda certeza, mas um valor aqui próximo de 50, 70, nesse meu caso vai ficar interessante. O formato eu vou utilizar o formato uniforme e é importante que você deixe configurado o monocromático ativo pra não ter nenhuma cor nesse seu Noise. Aqui você pode dar um OK e agora eu vou adicionar mais um filtro pra interagir com esse Noise que vai ser aqui em Filter, Sketch e Best Relief, que você pode ir configurando e encontrando o valor ideal para o seu caso, no meu caso que eu acho que já está interessante, então eu vou dar um OK. E agora por fim eu vou adicionar mais um efeito que vai ser o Filter, o Blur e Motion Blur. Aqui o Motion Blur novamente você vai configurar ele dependendo do seu canvas, mas aqui no meu caso entre 45, 50, talvez um pouco menor ainda como 32, ficou bem interessante, posso dar um OK. Eu vou ajustar também aqui a proporção e a perspectiva desse formato, então eu posso abrir novamente o meu Free Transform com Ctrl Comand mais T no teclado e agora clicar com o botão direito, vou vir em Perspective. Consigo ajustar aqui a perspectiva dele, trazendo um pouco mais próximo da lente. Agora vou clicar novamente, clicar em Scale e aumentar um pouquinho só pra ficar um pouco mais ajustado. Esse daqui vai ser o meu Shape principal e o efeito vai fazer uma leitura desse arquivo e eu preciso também salvar ele em PSD, então posso dar o Ctrl Shift S, posso salvar em qualquer lugar com qualquer tipo de nome, Save, OK. Então agora é somente utilizar o efeito e fazer uma leitura desse arquivo que eu acabei de salvar. Eu posso retirar a visualização dessa Layer 1, selecionar a minha camada de Lake e entrar agora em Filter, Distort e Glass. Aqui eu consigo retirar o zoom e vou carregar nesse meu ícone do lado, bem pequeno aqui mesmo, vou dar um clique nele e Load Texture. Aqui eu posso carregar o arquivo que eu acabei de salvar com qualquer nome e vou dar um OK. Então dessa maneira ele vai carregar aquele arquivo e agora eu consigo alterar os valores, transformando esse meu efeito de qualquer outra maneira que seja melhor para o meu resultado. Então talvez um valor um pouco mais baixo aqui em Distort, um pouco mais alto em Smooth, não um pouco mais baixo mesmo, que já tá bem interessante, vou dar um OK. Beleza, agora o efeito foi aplicado, eu consigo ainda fazer algumas correções. Talvez tenha alguma parte que ele tenha ficado muito alto ou muito baixo, ele acaba criando algumas ondas até mesmo na base dele. Então você pode selecionar a sua máscara novamente, pegar a sua cor preta e fazer o mesmo clique, selecionando toda a sua imagem até chegar de um lado para o outro. E agora você pode fazer vários ajustes diferentes de cores e iluminação nas duas imagens separadamente. Por exemplo, se eu quiser fazer um ajuste no meu cenário, eu posso criar um Curves e abaixar aqui ou iluminar, seja lá o que for. Ele vai atuar somente na parte do cenário. E agora se eu quiser mover o meu lago, somente eu subir esse meu Curves e clipar ele na minha camada de lago, que agora ele vai afetar somente aqui embaixo. Poderia até mesmo suavizar um pouco essa minha seleção, ele está 100% duro, então clicando aqui na máscara eu venho nas propriedades e adiciono um Feeder, no valor um pouquinho mais alto como 1.9 já ficou perfeito. Dessa maneira você vai deixando ela muito mais realista, deixando um pouco do seu toque e tornando a sua arte muito mais única. Então é isso aí galera, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, que você utilize no seu dia a dia e se utilizar até mesmo marque meu perfil para conseguir observar tudo isso. Se você curtiu esse vídeo e todos os outros que eu estou produzindo, ajude o canal também, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e amigas, tudo isso daí ajuda demais. Eu espero que você tenha um ótimo dia, se proteja e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri